Nego drama, entre o sucesso e a lama, dinheiro, problemas, invejas, luxo, fama Nego drama, cabelo crespo e a pele escura, a ferida, a chágua, a procura da cura Nego drama, conta vê e não vê nada, não sei o mais pelo, longe meio ofuscada Sente o drama, preço a cobrança, no amor, no ódio, a ensana vingança Nego drama, eu sei quem trama e quem tá comigo, o trauma que eu carrego pra não ser mais um preto explodido O drama, da cadeia e favela, túmulo, sangue, sirene, choro e velas Passageiro do Brasil, São Paulo, punia, que sobrevive em meias honras e covadias Periferias, vielas, cutiço, você deve tá pensando que você tem a ver com isso Entre o sucesso e a lama, dinheiro, problemas, invejas, luxo, fama Obrigado Obrigado Obrigado